Flamengo é o atual campeão carioca buscando mais um título Marcio Araújo fez o gol do título ano passado Jonas na briga com o Jean, girou na boa Jonas bateu pro gol GOOOOOOOL É do Flamengo Jonas surpreendendo Diego Cavalieri o goleiro do Fluminense não esperava o chute de longe Jonas Jonas o Flamengo sai na frente um Flamengo, zero Fluminense toda a emoção do Jonas comemorando o seu gol um pro Flamengo, zero Fluminense tá aí o autor do gol tá aí Jonas ele acreditou e chutou de longe Cavalieri não esperava festa rubro negra festa do torcedor do Flamengo o Flamengo veja mais uma vez ele divide com o Jean tá longe bate pro gol o Cavalieri é traído pelo chute gol do Flamengo vamos ver por esse ângulo vamos ver se desvia em alguém não a bola passa sobre a cabeça do Marlon Cavalieri salta atrasado Lédio Carmona salta atrasada falha é clara ele não Frauxes Bressan lançamento pro Alexandro condição legal são os dois contra a Cavalieri Alexandro pensou em tocar pro Cirino bateu pro gol gol é do Flamengo é do Flamengo Alexandro Cavalieri se movimentou pra tentar sair na bola que iria pro Cirino ele deu o canto pra Alexandro que vai registrar o momento tira foto Alex gol Alexandro o fotógrafo o artilheiro o Alex gol o Flamengo faz 2 a 0 no Fluminense Flamengo 2 Fluminense 0 vibração da torcida o Wellington o Wellington dava condição aqui embaixo condição legal pra Alexandro ele domina com muita categoria Cirino pedia livre tava atrás da linha da bola nesse momento o Alexandro hesitou o Cavalieri fez o movimento o Alexandro bate no canto vamos ver mais uma vez Alexandro ficou cara a cara olha o Cavalieri foi pintado foi driblado pelo Alexandro seria isso Roger Flores acho que ele vamos não sei se ele hesitou se ele pintou eu acho que ele perdeu o tempo da bola e aí foi muito rápido na leitura ele enxergou muito rápido o movimento do Cavalieri e foi inteligentíssimo pra fazer o gol o Alexandro é mestre um jogador mortal dentro da área os policiais ali presentes retiram o torcedor o Flamengo vem tentando o terceiro com o Cirino tem cruzamento olha a chance Cavalieri olha o gol é do Flamengo Matheus Sávio o garoto marca de novo Matheus Sávio faz o terceiro no Maracanã 3 Flamengo 0 Fluminense vamos ver se ele tinha condição legal o Flamengo vem com o Cirino condição legal Matheus Sávio vamos ver se ele estava de fato atrás da linha da bola Matheus Sávio vencendo o Diego Cavalieri o Flamengo faz 3 a 0 Marcelo Cirino tinha condição legal Matheus Sávio pra ter condição tinha que estar atrás da linha da bola ela passa entre as pernas de Cavalieri de infeliz do goleiro do Fluminense gol do Flamengo Lédio Carmona estava um pouquinho à frente o Matheus Sávio eu achei que ele estava um pouco à frente vamos ver de novo vamos tentar rever vamos tentar rever eu já achei que estava um pouquinho atrás o Matheus Sávio vamos ver no primeiro momento achei que estava um pouquinho à frente mas quando congelou a imagem no pé do Marcelo Cirino achei que ele estava um pouquinho atrás